Então, Cocão, aí, não leva a mão não, mas aí, vai fazer um tempo que eu tô querendo fazer essa pergunta pra você, aí, é... Fala aí. É, tem como você falar daquele acidente lá, eu sei que é meio chato. Não, é nada, é nada. Embaçado. Essa B a gente fala, né, mano? É, vamos lá. Foi dia, ó, lembra, ó, lembra que nem hoje, ó, ixi, até arrepia, assim, dia 14 de outubro de 94. Eu tava morando no Hebron, tá ligado? Só. Aí, tinha um pala, tava, tava, tava na oficina do D lá, a gente ia fazer um barata à noite, tá ligado? Aham. A gente ia se trombar em Pinheira, não sei se você se lembra disso aí, porque você, você ia com o, com o Kleber direto pra Pinheira, você ia direto, e nós, tava eu, e aí o Brau, o Brau, na sua, na sua, na sua, na sua. Naquela noite eu acordei, e não sabia onde estava, pensei que era sonho, pesadelo, apenas começava. Aquela gente vestida de branco, parecia com o céu, mas o céu é lugar de santo Os cara me perguntando, cheiro de éter, no ar nunca é bom sinal Meu de cabeça, tontura, aquela sala rodava, estilo brisa de droga, loucura Sangue na roupa, rasgada, frio de sutura, me costura, porra gente, não vale nada Do que adianta você ter o que quer, sucesso, dinheiro, mulher, beijando seu pé E num piscar de olhos é foda, você é furado igual peneiro, sem valor numa cadeira de roda O que eu tô fazendo aqui, não quero admitir, agora é tarde, 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 lavado a mente Meus parceiros me contaram, cena após cena, passo a passo que presenciaram Mano, foi um arregaço na marginal, você capotou, teve até uma vítima fatal Da zona sul e tal, sentido ao centro, uma da manhã Lembrei daquele momento, vários Opala, mó carriata E eu logo atrás, da primeira barca diplomada Tô dirigindo ali no volante Opala cinza escuro, Tupac no alto-falante Por um instante tive um mau pressentimento Mas não liguei, não dei conta, não tava dentro Que merda, um cara novo morreu Fatalidade ou imprudência, divergência, fudeu Ele deixou uma mulher que esperava um filho Um evangélico que nem conheceu o filho Um suspiro, perdi a calma Vi uma faca atravessando a minha alma Olhei no espelho e vi um homem chorar A mídia, a justiça, querendo me fuzilar Virei notícia, primeira página Um paparazzi focalizou a minha lágrima Um repórter da Globo me soltou Me chamava de assassino, aquilo inflamou Tumultuou, nunca vi tanto caniceiro Me crucificaram, me julgaram no país inteiro Pena de morte, se tiver sorte Cadeira elétrica, se fosse a América do Norte Opinião pública, influenciada Era o réu, sem direito a mais nada O mundo tinha desabado Na lei de Deus fui julgado Na lei do homem condenado Então, Clé, o cara morreu É, então, agora é daqui pra frente, cocão Não tem mais jeito, tá ligado? Não se abala não, tem que ficar firme Nós tá junto aí Dois anos e poucos de audiência Pra mim já era o início Da minha penitência Aquele prédio no fórum é mó tortura Ali na frente sempre para várias viaturas O movimento é intenso o tempo inteiro Parece o trânsito, tráfico, formigueiro Advogado pra cima, pra baixo Ganhando dinheiro com mais um réu, eu acho Registrei um cara algemado num canto De cabeça baixa, me parecia um cara branco Esperando a vez de ser solicitado Julgado, talvez até se pá Libertado, escoltado Vários gambé Esse aí não deve ser um preso qualquer Com a mão pra trás, olhando pra parede Fui beber água Me deu mó sede Uma ligação com urgência Meu advogado Com o resultado da sentença Meu celular tava falhando Não dá pra escutar, mas eu tô indo pra aí Falou, tô chegando É irmão, foi de metrô Aquele frio na espinha Que eu tinha, então voltou A cada estação ele aumentava Eu não sabia se descia Ou se eu continuava A procura de uma distração Olhava o vagão lotado A movimentação Aquele povo indo pra algum lugar Trabalhar, estudar, passear, roubar, sei lá Vi uma mina, bonita, discreta Pinta de modelo Corpo de atleta Eu vi um cara lendo concentrado Maip de estudante Daqueles filhos dedicados Vi uma tia crente Em pé, cansada De cor escura Capela e enrugada Ela me fez lembrar Parece a mãe da vítima Como será que ela deve dar? Cheguei no prédio da Ipiranga Com a São João Respirei fundo Subi a manga do meu camisão Precisão Eu tô trêmulo Mó responsa? Não, não entendo Muita calma Sempre é preciso Proibido fumar Li o aviso O porteiro tiozinho Lembra meu pai No décimo Me sinto péssimo A balança fez questão De mais uma cresce Elevador quebrado Tem dia que é melhor não acordar Que dá tudo errado Fui pela escada Contando cada degrau Cada passada Chegava o juízo final Tive a sensação De alguém me olhando Parecia Me seguir Tava ali Migurando Senti um calafrio Recordei daquela cena Que você não viu Do capote De um grito forte Dos holofotes Um vacilo seu Resulta em morte Daquela Kombi Velha partida ao meio Daquela hora Que eu tentei pisar no freio Andar por andar Onde eu tô Não importa Lembrar da vítima Cheguei na porta Então, Smoke É isso aí, mano Dá pra você entender? É embaçado, hein, copão? É o seguinte aí Passou aí Acho que uns três anos Tá ligado? Três, quatro anos aí De corre pra lá e pra cá Pode crer Tentando se acertar Com a justiça Tá ligado? Pagando o que eu devia Graças a Deus aí Hoje tô firmão Não devo mais nada Pra ninguém Me acertei com Deus Principalmente com a família lá Tá ligado? Com a justiça também É o seguinte, né? A vida tem que continuar Tá ligado? Porque não pode parar Tentando Tentando